Bom, agora aqui é o filho do Sandro O Pepe, a Doreen Ei, Tyler! Ei, Tyler! Dê hi, tu velho! Tu velho, velho! O que você falou, Tyler? Ei, Tyler! A Morgana tá quietinha ali no telefone Onde vai ser? Onde vai ser? Onde vai ser? Onde vai ser? Mas o que eu pedi? Agora vai embora pro casal mais novo da Panelinha E aí? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Nesta segunda, eles estão em casa do meu casco Eles foram comando alguma coisa A Heloísa está ali no caso do meu casco A Heloísa está ali no caso do meu casco Fala com o Vinácio, já com o Pedro e eu vou pegar o Vini Já com o Pedro e eles vão pegar o Vini O Vinícius fala de comer até agora Que isso Olha o Renato Renato, você levantou até agora, ó. Renato, Renato, eles estão pagando o caixinha pra você correr, ué. Eu vou botar pra casa do Renato, então bora, eu saí. De novo? Olha lá a Britney. A Britney não pega a novela. É um vídeo, é um vídeo. É um vídeo, é um vídeo. É um vídeo. Vai onde? É um vídeo, rapaz. Eu acho que o mais prejudicado de ir lá em casa é o Carlos, que é a Maspike que fica entupida até o Ulster. É bom você sair umas duas e meia da tarde. Tem um touro ainda, né? Tem touro ainda. Não, só dois. Amanhã não sei nem. Faz a gasolina. A gente faz lá em casa e o Rodolfo tá lá em cima. É um vídeo que acontece. É um vídeo, tá? É um vídeo que eu não sei. É um vídeo que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O lar de hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá Que hoje vai rolar